Você sabia que o Facebook disponibiliza uma plataforma onde você pode programar os seus posts tanto no Facebook quanto no Instagram? Então bora lá que eu vou te mostrar um passo a passo bem legal. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Que bom que você tá aqui, fico feliz que você entrou nesse vídeo pra aprender algo muito legal e que organiza a nossa vida. Porque planejar os posts, deixar todos eles programados tanto pro Instagram quanto pro Facebook é um sonho, é a melhor coisa que existe. Porque imagina gente, você organizar o seu post, você pensar no que você vai postar no dia que você vai postar. Quem que faz isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tenho certeza que alguns de vocês já fizeram isso ou fazem isso, porque eu já fiz isso e eventualmente quando eu me desorganizo um pouquinho na criação de conteúdo eu me vejo pensando no que postar no dia de postar. Mas a plataforma do Facebook, que é o Estúdio de Criação, ela facilita demais a nossa vida e a gente vai falar sobre isso passo a passo nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Keila Neves, Growth Marketing em redes sociais. E por que eu tô falando em planejamento? Porque eu sei tudo sobre gestão de redes sociais. É, sei tudo é muito prepotente, né? Porque as redes sociais, elas mudam muito. Mas eu ensino tudo sobre gestão de redes sociais a partir do conhecimento que eu tenho e a partir da carreira que eu tenho dentro dessa área de social media que já faz alguns anos. Então, se você quer aprender mais sobre gestão de redes sociais, vem cá, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, sobe vídeo nesse canal com muito conhecimento e você pode fazer dinheiro com esse celular que tá aí na sua mão, em vez de você só perder tempo. Tá bom? Uma coisa que muita gente me pergunta lá no meu Instagram, lá na arroba, Keila Neves 91, caso você não me siga ainda, é bem importante que você siga, porque lá tem muito conteúdo também, assim como aqui no YouTube. Só que o que acontece? Muita gente manda mensagem assim, Keila, eu não consigo programar meus posts, não consigo fazer a programação dos meus posts tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem um passo a passo muito importante que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ter uma página no Facebook pra ele conseguir fazer essa programação. Então, vem aqui em Páginas, você cria a sua página caso você não tenha. Então, vem aqui em Criar uma Página, daí você coloca uma capa, o seu nome, sobre você, você coloca a categoria do seu negócio, descrição, tudo certinho. E aí, quando você preencher tudo isso, aqui vai estar a opção Criar Página, tá? E aí você vai conseguir criar a sua página. Então, a partir daqui, a gente consegue seguir com o passo a passo com as informações. Se você não tem uma página ainda, você provavelmente não vai conseguir programar os seus posts dentro do estúdio de criação do Facebook, tá? Depois que você criou a sua página, eu vou entrar aqui na minha página pra te mostrar. Aí você entra na sua página e aí aqui tem uma outra informação importante. Essa informação é importante pra você adicionar administradores. Às vezes você já tem um social media, já tem uma pessoa que gerencia suas redes sociais. E aí você não quer passar a sua senha do Instagram, não quer passar a senha do seu Facebook. Ou você é um gestor de redes sociais e o seu cliente, ele ainda tá te conhecendo, vocês ainda tão passando um tempo juntos, é pra saber como cada um trabalha. E aí ele não quer passar a senha. E até é interessante você, como profissional, não insistir em pegar a senha do cliente. Porque dá pra fazer praticamente tudo dentro do estúdio de criação do Facebook. Então, pra isso, você precisa ser administrador da página dele, tá? Da página do Facebook do seu cliente. Ou você que quer adicionar um social media no seu negócio, você precisa adicionar o seu social media como administrador no seu Facebook. Como que se faz isso? É muito simples. Você entra na sua página, vem aqui em configurações. Tem aqui a opção funções administrativas. Você clica nessa opção aqui de funções administrativas. E aí vai ter aqui as pessoas. E aqui embaixo tem funções administrativas existentes. Aqui tem as pessoas que são administradoras do meu perfil. Se você quiser adicionar uma pessoa, como que faz, Keyla, pra adicionar? Você vem aqui em atribuir uma nova função. Você adiciona a pessoa. Só que essa pessoa, ela precisa te seguir na página, tá? Ela precisa ser teu seguidor. Você adiciona a pessoa. Vem aqui. E aí você decide o que você quer que ela seja. O editor, o próprio Facebook já vai te passar a informação aqui, ó. Pode publicar conteúdo, enviar mensagem no seu message com a página. Responder, excluir comentários da página, criar anúncios. Ver quem criou uma publicação ou comentário. Publicar no Instagram, no Facebook e ver insights. Se uma conta do Instagram estiver conectada à página, eles podem publicar no Instagram, no Facebook. Responder, excluir comentários, enviar mensagem no direct. Sincronizar informações de contato total. Um administrador. Ó, se você está adicionado como administrador à sua página, lembre-se de que ele terá a mesma permissão que você para fazer alterações nessa página. Um administrador, ele tem todas as opções. É uma das funções que eu gosto de colocar pra minha equipe de administrador. Ele tem todas as minhas funções. Só ele não tem a minha senha. Se fizer sentido pra você adicionar a sua equipe como editor, pode ser também. Então, você adiciona aqui. Vai ficar azulzinho quando você reconhecer o perfil do Facebook da pessoa que você tá adicionando. E pronto. Vai estar tudo ok. Fechou? Já dá um like nesse vídeo porque essa dica aqui é muito boa, tá? Vem cá. Agora vamos pra prática pra programar os seus posts, tá? Você escreve lá. Estúdio de criação do Facebook. Aí você clica. Como já vai ter feito o login, você clica em experimentar agora e vai direcionar diretamente pro seu Facebook. Aqui, pelas configurações, você já consegue ir. Se você vier pra sua página, também tem a opção de você ir direto pro estúdio de criação. Tô mostrando as duas formas que você pode entrar. Entrou aqui na sua página, tem a opção aqui, ó. Estúdio de criação. Quando você clica, ele já direciona diretamente pro seu estúdio de criação, tá? Então, essas são as duas opções que você tem. Uma coisa importante. Você tem que se atentar a essas duas informações aqui de cima. Tem o Facebook e tem o Instagram, tá? Então, é aqui que você vai criar uma publicação e programar o seu post. Vamos lá. Criar a publicação. IGTV ou Instagram? Instagram. Clique em Instagram. E aí, gente, eu vou entrar no meu ClickUp, onde eu tenho todas as informações, onde eu faço o gerenciamento dos meus posts. Aqui já tem as minhas legendas. Vou pegar aqui a legenda do meu post. Copiar. Já baixei todos os meus posts e eu vou fazer a publicação de um post carrossel. Coloco a legenda aqui. Se eu quiser adicionar um emoji, eu consigo adicionar. Se eu quiser adicionar uma localização, também posso adicionar. E aqui eu vou adicionar o conteúdo. Do carregamento de arquivos ou da sua página de Facebook? Eu quero carregar de arquivos, tá? Porque eu já fiz o download de meus posts. Então, vem aqui. Seleciono todos. E ele faz a publicação. Ele ajusta aqui a publicação de todos. E o que é importante? Você bater o olho aqui e ver se está tudo organizadinho. Dentro do combinado, né? Porque tem o carrossel. Um, dois, três, quatro. Por exemplo, aqui eu fiz oito, né? São sete carrosséis. Então, é um carrossel de sete posts. Então, eu vi aqui se está tudo ok. Perfeito. Se eu quiser fazer um corte, alguma coisa. Opa, está tudo certo. Não quero lançar assim. Não, quero postar na vertical. Salvar. A gente precisa olhar todos, tá, gente? Isso é muito importante. Aqui já está certinho. Vamos ver se todos estão certinhos. Confere isso. Ó, publicar no Facebook. Keila Neves, você pode publicar, programar ou salvar as suas publicações como rascunho. Pode fazer acréscimo na publicação, depois acessando pela biblioteca de conteúdo. Eu quero publicar no Facebook também. Vou publicar? Vou publicar, não. Eu venho aqui em programar. É aqui que você tem que vir. Quanto eu quero programar? Eu quero programar para amanhã, que vai ser dia 1º de outubro. Quero programar para as 8 horas da manhã. E aí, o que eu faço? Clico em programar. Prontinho. Meu post já está programado. Keila, como que eu sei que realmente foi programado? Como que eu faço essa confirmação? Vou te mostrar agora. Você clica aqui em biblioteca de conteúdo e você clica na opção que você fez a programação. Você fez a programação de um vídeo? De uma foto? De um story? De um GTV? Não, foi de um carrossel. Você clica aqui no carrossel e olha só, ele aparece aqui com programada para amanhã, às 8 horas da manhã. O que foi publicado também já aparece. Então, é assim que você vai conseguir organizar os seus posts e ver se deu tudo ok. Fechou? Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. E eu vou fazer um vídeo mostrando como que você pode fazer tudo isso que eu acabei de falar, só que com o seu celular, através de um aplicativo. Tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo.